Olá, eu vou dar duas super dicas agora pra você que está com problema de azia durante a gravidez, ou mesmo fora dela. É que se você não está grávida, né, você pode tomar alguns chás, mas, no caso de grávida, eu não aconselho. Então, o que é azia? É aquela queimação, né, que está aqui no estômago e vai subindo aqui pela garganta, chegando quase que até a boca, né, bem na entrada aqui. Então, é ruim. Costuma, geralmente, né, ter de manhã, mas vai o dia inteiro. E aí, o que você pode fazer pra melhorar isso? Duas super dicas pra você. Então, é que está grávida, não só vai melhorar a azia, mas vai melhorar a sua digestão, vai fortalecer todo o seu organismo, né, não só o seu, como também o do bebê, e vai evitar que também você tenha enjôs. O nosso querido e maravilhoso limão. Então, você corta um limão inteiro e toma pela manhã assim que acordar, em jejum. De preferência, tá? Você pode pôr um pouquinho de água, sim, mas de preferência puro, porque ele entra mais rapidamente na corrente sanguínea e tá ali com todos os seus nutrientes vivos, né, penetrando realmente no organismo, eliminando completamente aí todas as impurezas e purificando, então, né, logicamente, o seu organismo, eliminando aí que pode estar causando azia. Então, é maravilhoso o limão. Tomem. Vai melhorar o enjoo, a azia, purificar seu organismo, proteger o bebê, vitaminar, vocês dois. Outra dica é o leite fermentado. Então, tem várias marcas aí de leite fermentado. E aí, você pode tomar aquele leite, aquele pequenininho, né, de manhã e realmente funciona, né? Eu tava grávida e aí, é... Eu tinha muito enjoo, muita azia. Algumas mulheres têm no início da gravidez, outras no meio, outras no final. Então, varia de mulher pra mulher. O limão me ajudou bastante, bastante maravilhosamente nos enjoo, tá? E melhora muito a azia também. Mas eu achei que deu uma melhorada bem legal quando eu tomei o leite fermentado. Então, sigam essas dicas aí. Tomou limão pra proteger todo o organismo e tal? Dá uma meia horinha, toma o leite fermentado também, que é maravilhoso. E não vai fazer mal nem pra você, nem pro bebê. Certo? Então, compartilhem, curtam aí e inscrevam-se no canal. Certo? Beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.